A pauta agora é política monetária, o Banco Central da Inglaterra adotou a mesma prática do americano. Os juros só vão subir quando o mercado de trabalho melhorar. Thais, é uma política diferente da nossa, né? Emprego e taxa de juros associados. Essa decisão do Banco da Inglaterra, para analisar a nossa economia, é bastante interessante. O sistema de metas para a inflação que a gente tem aqui no Brasil e que é adotado em vários lugares do mundo, ele é adotado também na Inglaterra e nos Estados Unidos. A diferença é que nos Estados Unidos, e agora a Inglaterra passa a fazer o mesmo, é que além da inflação como um gatilho importante para mexer nos juros ou para cima ou para baixo, os Estados Unidos e a partir de agora a Inglaterra usam a taxa de desemprego, porque para eles, e o Banco da Inglaterra reforçou isso no relatório hoje, para eles a taxa de desemprego é um sinal muito forte da atividade econômica. Se tem desemprego alto, a atividade econômica está baixa. Se tem desemprego baixo, a atividade econômica está se recuperando. Hoje, a taxa de desemprego na Inglaterra está perto de 8%. E os diretores do BOE, como é chamado o banco, eles definiram que a partir de 7% é que eles vão começar a rever a mudança na taxa de juros, que está hoje em 0,5% lá na Inglaterra. Agora, você imagina o seguinte, se fosse aqui no Brasil, no ano passado, com o PIB 0,9% e a taxa de desemprego 5,7%. Essa contradição aqui, nossa, quer dizer, desse descolamento entre esses indicadores que deveriam caminhar juntos, teoricamente, na teoria econômica e nos países desenvolvidos, é assim que acontece. Aqui no Brasil, ele acabou desvirtuando até a condução da política econômica, porque como é que você consegue ter um mercado de trabalho com renda em alta e ter um crescimento tão baixo? Esse descolamento, esse desequilíbrio no Brasil, é que dificulta a condução da política monetária, porque mesmo que o Brasil não tenha uma meta de desemprego, uma meta de crescimento, não tem jeito de não atingir os outros indicadores da economia. Então, o que o Banco da Inglaterra está fazendo é aprimorar, tentar aprimorar, fazer com que a sua política monetária fique mais eficaz, mais efetiva, usando o mercado de trabalho, o nível de emprego do país, como um gatilho importante para apertar ou para afrouxar a economia do país. Aqui no Brasil, não tem jeito. A gente sobe os juros, o dólar sobe, ou então a gente desce juros e o mercado de trabalho abaixa. Quer dizer, está desconjuntado aqui a aplicação das ferramentas, das políticas econômicas, ainda não estão azeitadas, não, Sérgio. Tinha que ser com o Brasil, né? Até nisso a gente é diferente dos outros países, principalmente, como você destacou aí, do Reino Unido e dos Estados Unidos.